Gente, hoje a nossa aventura aqui no Minecraft vai ser muito legal Porque eu vou fazer umas experiências com o meu amigo Flapjack Hum, e o Flapjack tá bem aqui Flapjack, qual vai ser a nossa experiência? Ah, é, vai ser essa mesmo Vai ser jogar o celular de muito alto Sim, olha o tamanho dessa torre Tem vários tipos de alturas Tipo aqui, é 5 metros ou 5 blocos Tem 5 blocos de altura, a gente vai tentar jogar o celular aqui E aqui tem 10, 20, e aí vai subindo E o último, vocês não vão acreditar O último é 100 metros de altura Será que o celular vai sobreviver a 100 metros de altura? Eu não sei, eu acho que não Porque, hum, é muito alto, né? Ai, ai, ai Só que antes de começar essa aventura Eu quero que vocês deixem aquele like Se inscrevam no canal E ativam o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas E, bora começar esse teste Hum, pra isso a gente vai ter que pegar celulares Ai, ai, Flapjack, você sabe onde vende celular? Hum, eu preciso de um iPhone Um iPhone 10 É, eu sei que é caro, mas É tudo pela ciência É, é sério, Flapjack Vai ser uma experiência Tá, eu vou pegar alguns diamantes O Flapjack disse que tem uma loja de celular Celulares lá na vila Na vila Nossa, tem muito diamante aqui 17 diamantes Nossa, que legal Eu vou pegar Um celular E vamos lá Hum Temos aqui, beleza A gente vai poder comprar um iPhone Ai, que legal Tá, Flapjack, eu já tô com tudo aqui E agora eu vou lá Eu vou lá comprar E eu já volto, tá? Ah, e o Flapjack tá lá Porque ele vai ser O nosso cameraman Olha, o Flapjack vai ficar gravando aqui embaixo Enquanto eu vou ficar Lá em cima Jogando as coisas Por exemplo, eu vou jogar um diamante aqui Hum Não, vamos de bem de cima Que diamante é industrativo quase Então ele não vai quebrar Tá Vamos jogar o diamante E aí a gente muda pra camada do Flapjack Ih Olha lá, o diamante caiu É, não aconteceu nada com o diamante Ei Quase aconteceu alguma coisa comigo Ai, Pixel, você... Ai, 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 ai Tá Beleza Então Vamos lá Começar Essa mega aventura Hum 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 Vamos lá Deixa eu colocar aqui Ó, tô vendo Ih, tá falhando Tá falhando A gente não pode ir muito longe Tomara que ele não fale Quando a gente subir a 100 metros de altura Nossa, tá assustador esse negócio Não vou nem... Vou guardar esse negócio Parecendo um filme de terror Então vamos lá Hum Eu acho que fica por aqui Hum Caramba A gente vai ter que comprar celular Tomara que o celular Ele não quebre Porque eu quero usar ele depois Só que se ele quebrar É, fazer o que? Vai ser pela silência Ah, deve ser por aqui Ah, aqui Hum Acho que eu tô vendo o celular ali Ah, achei Achei Achei, achei, achei É Village, você que tá vendendo esse celular? Ai, tem dois celulares só Caramba, a loja tá vazia Realmente, compraram todos Ai, são lançamentos Ah, um iPhone 10 e um Samsung da última geração Caraca Eu quero muitos celulares Quanto que tá? Hum O quê? O iPhone é 10 E o Samsung é 8 Ai, ai, ai O Samsung é 8? Ai Eu tenho 7 Você faz o Samsung por 7 Ó, mas eu vou levar os dois Pode ser? Ai, ufa Caramba Ainda bem que ele vai dar uma promoção aí pra mim Porque eu não tinha todo o dinheiro pra comprar esses dois celulares Mas o iPhone tá muito caro, nossa Tá Ele tá Três diamantes mais caro Beleza Pode ficar com o diamante Aí, Village Eu vou levar os meus celulares novinhos Olha, gente Um iPhone E um Samsung Que legal Esse iPhone aqui é muito bonito Tomara que ele não quebre Ai, ai, ai Olha esse Samsung também É muito bonito Olha Nossa Eu não quero nem olhar pelo celular mais Porque senão eu vou ficar triste quando eles quebrarem Se eles quebrarem, né? Mas Vamos lá Uhum Vou pegar aqui pra ver se a gente tá chegando perto da vila Hum Por enquanto não 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 Hum Ah Chegamos Olha o Flip Jack Flip Jack Espera, eu vou assustar ele Eu vou assustar ele Eu vou aparecer na câmera Um Dois Uh Uh Pula 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 Tchau Flip Jack É onde que eu tô Eu tô aqui Hahaha Tá bom Vamos parar de brincar e vamos começar essa Esse teste Tá Primeiro a gente vai ter que testar De 5 metros de altura Eu acho que não vai acontecer nada Não vai dar pra gravar Primeiro O Samsung Um Dois Três E Vai Ah Acho que não quebrou Vocês estão vendo na câmera Não, não quebrou Não quebrou Então vamos lá Agora Pro iPhone 10 Vai Um Dois Três E Vai É Também não quebrou Ah, vocês viram aí É Nem eu se machuco direito quando eu caio dessa altura Mas eu acho que dá a altura de 10 metros Vai Vai quebrar É muito alto Nossa Nem no Minecraft ele vai aguentar Tá bom Vamos jogar primeiro O Samsung Ai, ai, ai Por favor Não quebre, não quebre Vai Ah Tá O Samsung eu acho que tá vivo, né Hum Não sei Deve tá Tá, vamos lá Então Agora iPhone 10 Ah Não quebrou também Ah Então Os dois não quebraram Tá Por enquanto Todo celular Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Tá bonitinho Não tem nenhuma Não tem nenhum arranhão Hum Não tem nenhum arranhão Tá Os dois sobreviveram Ai, ai, ai Galerinha Esses iPhones e Samsung Estão sobrevindo muito Nossa Qual será que vai ser o melhor Digita aí nos comentários Qual será que vai aguentar Qual será que vai aguentar Mais Ai Pixel Eu escorreguei Tá A gente já foi no 5 Já foi no 10 Agora 20 metros Depois do 20 metros É 100 metros Galerinha É muito 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 alto Então Vamos lá 100 metros 20 metros Galerinha iPhone Vai Ai 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 Nossa Caiu Caraca Vocês viram? Parece que tá normal Não sei Eu preciso descer depois Só que agora Vai ser O Samsung Pixel Presta atenção Ai, ai, ai Mas eu sou Muito Muito Desajeitado Tá Vai Então É um É dois Não Ai, 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 ai Gente Caramba Eu acabei Virando patê aqui Ai, ai, ai Pera A câmera A câmera parou de funcionar Vai, pega a câmera Pega a câmera Vai câmera Vai câmera Aê, funcionou Voltou Vai flip jack Nossa, que susto Achei que a câmera tinha quebrado Mas olha, galerinha O iPhone Ele Tá vivo Nossa, ele não quebrou, galerinha Ele não Destruiu Não quebrou Não quebrou o iPhone Então Ele Por enquanto É O grande vencedor Mas aí a gente tem que jogar O Samsung De 20 metros de altura Também A gente jogou O iPhone de 20 metros Agora O Samsung De 20 metros De altura Será que ele vai sobreviver? Eu não sei Tomara que ele sobreviva Porque eu quero esses dois celulares Porque eu paguei muito caro neles Ah Vamos lá Um Dois Três E Vai Ai, 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 ai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caiu Pera Gente Não Vocês estão vendo isso Ai, desce, desce, desce Galerinha Vocês estão vendo isso A tela do Samsung Está preta Será que ele desligou? Não Não acredito Não, não é possível Não é possível Não Ah, não O Samsung Quebrou Ai, ai, ai O iPhone Não quebrou de 20 metros de altura Só que esse Samsung Ele foi destruído Ai, não está funcionando mais Liga, 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 liga Ai Não, não liga, não liga Estou apertando, estou apertando Estou apertando Que nem o outro Não vai ligar Ai, ai Infelizmente A gente está O Samsung perdeu O Samsung perdeu O flapjack Está queimado Ele queimou E agora a gente vai ter que testar Com o iPhone Esse iPhone lindo e maravilhoso Que sobreviveu a 20 metros de altura O iPhone 10 É o iPhone mais caro do mundo E agora Hum, não, 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 não A gente vai ter que jogar De 100 metros de altura Porque o Samsung Já quebrou Agora vamos ver se o iPhone vai sobreviver Ai, tomara que sobreviva Porque eu quero usar o iPhone Vamos lá Ai, caraca É muito alto Nossa Caraca, flapjack Está muito alto Nossa Será que não vai dar para gravar Nossa Está falhando a gravação Galerinha Tomara que dê para gravar É, eu acho que não vai dar não Oh, oh A 100 metros de altura Não está funcionando Caraca Nossa Nem isso funciona direito Hum Vamos lá Eu vou ter que jogar o iPhone De 100 metros de altura A gente vai ver aqui de cima Então Vamos ver aqui de cima Mesmo Depois a gente vê Na câmera do flapjack Como que foi Um Dois Três E Ai Tchau iPhoneinho Tchau Ai, 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 ai Não dá para ver nada É, ele caiu já Ele já caiu? Não sei Ai, vamos lá ver Agora é a hora Na verdade Está tudo falhando A gente precisa saber O que aconteceu Com esse iPhone Então vamos descer Uou Ai, caraca Desceu muito rápido Ai, o flapjack Não está gravando Ah, flapjack Você falou que Ai, flapjack Presta atenção Você não estava gravando Oh, oh Flipjack Nem estava gravando Flipjack Você não gravou Ih, o que aconteceu? Oh Com o iPhone Ah, não Ele quebrou É Ele não aguentou 100 metros de altura Ele foi o campeão Só que não aguentou 100 metros É Ele está todo quebrado Olha isso Tem uma rachadura enorme Na tela dele E o Samsung também Não funciona também Está todo quebrado Ai, ai, ai É A gente quebrou Os dois celulares E essa experiência Deu certo Só que não deu também Porque Ai, ai, ai Eu fico sem celular Ai, ai Mas, galerinha Essa foi a nossa aventura Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho E comenta aí embaixo Qual é o celular Que você prefere iPhone X Ou o Samsung Da última geração Ai, ai, ai Eu não sei Vocês comentem aí embaixo Fui Tchau 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 Tchau